Opa minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos na cintura Agora vamos girando com as mãos no tornozelo A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Quando eu caí no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim e descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes e bem macias E compartilha com mim e sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso E dou um olhinho E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso E dou um olhinho Faço cinco E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso 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 Pisco um olhinho, faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é? Quem vem me ver? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é? Quem vem me ver? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é que está? Te parabéns Quem é que está? Te parabéns Bichinho Bichinho, bichinho Que caminha, inha, inha Com as patinhas, inhas, inhas Tão fininhas Vai subindo, indo, 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 indo Tão devagarzinhozinho Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça Sua cabeça, essa, essa O seu joelhinho, inho, inho E a barriga Ele se estica, se sacode, corte, corte Espirra está coçando o seu nariz Ah, tis Bichinho, inho, inho Ele é tão pequenininho, inho Até que ele parece um beijozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo Com cuidado outra vez Outra vez Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim Vamos, amigos Balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Eu tenho uma vizinha Seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada Levando a toda hora Comida na sua casa É uma boa senhora Tem folhas e calinhos Pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela Me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Cirilo é meu vizinho Um grilo divertido Que canta muito lindo Quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma fomiga Que só pensa o dia inteiro Em trabalhar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim Serilo Você tem razão Sim, sim, sim Serilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Roda, 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 redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, 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 redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma lua Você desenha sua cara E eu coloco uma pluma Roda, 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 redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu bebo a sopa todinha Roda, roda, roda redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Vamos fazer uma rota Vamos fazer uma rota Redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, 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 redonda Roda, redonda, redom Roda, 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 redonda Roda, roda, redonda, roda, redonda Era outro dia de sol e toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele, o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio, talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou, mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar A anelinha não acredita, disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia, mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou, mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, e agora sim ele vai nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar Ela é Mimi, a Fomiguinha Sempre contente, sempre tão bonita Ela é Mimi, a Fomiguinha Quem nos convida pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Enchendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Pela manhã, ela vai comprar Fruta fresca para cozinhar Ela prepara um lanche tão gostoso E faz um bolo que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Enchendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Ela convida todos seus amigos Para o lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor E o bolo que ela fez com amor E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e outro passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Para para papapá Para para papapá Lá 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 Avelinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Avelinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta de arrumar Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta de arrumar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Para para papapá Para para papapá Lá 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 Era um dia de outono bem nublado Os bichinhos madrugavam sim E minha formiga era a primeira Fez o café e se exercitou Naná, aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná, 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 naná A alvelhinha bebê está zangada Ela gosta muito de trabalhar Faz um barulho com o sino Pra acordar Kiki, mas não vai rolar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Voar Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Filho igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Filho igual que purpurina Quando sai o arco-íris Esses raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar Naná, naná, pequena aranha Desce, desce todo dia Naná, naná, pequena aranha E ela vai dançar